Se tem confete, tem serpentina Deixa a tristeza, vem cair nessa folia Ou abram alas que o rei dessa avenida É o Arlequim trazendo o corso da alegria Chegou a hora! Alô, na fome negra! Alô, niterói! Canta, corso da alegria! Um adagio evoca na cidade A luta contra a intolerância Que respeitem a diversidade E a baderna seja nossa herança Um adagio evoca na cidade A luta contra a intolerância Que respeitem a diversidade E a baderna seja nossa herança A baderna vai te embalar Com o poço a desfilar Uma menina que a Itália exilou no Brasil E o rio aplaudiu marinheta No arco das fadas brilho triunfal A ópera baila no meu carnaval Teatro, São Pedro, vaciona de pé Discípula do amor e fé A perola dança entre a luta e balta de luz Dois mundos distantes Sua mente seduz Qual da sua ousadia cresceu a mulher Violinos! Violinos e a tabaques Tem um bigado em carne, quem diria? Luto no meu som da ave-maria Com as vai-has da aristocracia Violinos e a tabaques Tem um bigado em carne, quem diria? Luto no meu som da ave-maria Com as vai-has da aristocracia Vambora, meu povo! Mas se do povo é Tem baderneiros a gingar no seu balé Operários sofridos, carentes de pão O tormento esquecido, na lina da ilusão No Recife sua arte também fez história Rejeições e conflitos negaram sua glória O vermente é o que resta da sua galhardinha Mas hoje é festa com força da alegria Uma adagem evoca na cidade A luta contra a intolerância Que respeitem a diversidade E a baderna seja nossa herança Alô, baderinha! Uma adagem evoca na cidade Alô, presidente, juro, meus respeitos! A luta contra a intolerância Que respeitem a diversidade E a baderna seja nossa herança A baderna! A baderna vai te embalar Com o poço a desfilar Uma menina que a Itália exilou no Brasil E o rio ao Claudio Marieta No Largo das Fadas brilha o triunfal Baila no meu carnaval Teatro, São Pedro, vaciona de pé É muito amor! É muito bem! A perola dança entre a luta E balta de luz Dois mundos distantes Sua mente seduz Dois mundos distantes Sua mente seduz Com as vaias da aristocracia Com as vaias da aristocracia Uma adagem evoca na cidade A luta contra a intolerância Que respeitem a diversidade E a baderna seja nossa herança Uma adagem evoca na cidade A luta contra a intolerância Que respeitem a diversidade E a baderna seja nossa herança Uma adagem evoca na cidade A luta contra a intolerância Que respeitem a diversidade E a baderna seja nossa herança O nação alvinegra O curso da alegria É a voz da mulher Canta roxinol Ha, 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 ha